A Copel acredita em um mundo sustentável e que a tecnologia pode facilitar sua vida. Por isso, temos um convite pra você. Venha para a fatura digital Copel. Pra cada cliente que muda, a Copel faz uma doação para o combate aos efeitos da pandemia. Você muda, a Copel doa. E o que é só papel, vira solidariedade. Acesse copel.com e mude já. Copel. Pura Energia. Paraná. Governo do Estado.